O time repleto de jovens do Timon entrou em campo para buscar a primeira vitória na Série B, mas do outro lado tinha um Piauí que além de muita juventude, contava também com a experiência de Fabinho e Eduardo. E foi em uma dobradinha entre os dois que saiu o primeiro gol da partida. Fabinho cruzou e Eduardo de cabeça marcou o primeiro, 1x0. Os jogadores do Timon reclamaram que a bola não tinha entrado, mas o Juizão confirmou o gol. Está aí o replay para você conferir. E a vantagem do Piauizão só não se ampliou no primeiro tempo, porque o Fabinho chutou fraquinho, fraquinho nessa chance de fora da área. E já o Eduardo botou força demais também ao tentar de fora da área. No segundo tempo a coisa ficou melhor para o Timon, que equilibrou mais a partida. Porém, atrás no placar, a Águia teve que se lançar ao ataque e deu um pouco de trabalho para o goleiro Chicão nesse chute do Raí. Aos 17 minutos, outra tentativa do Timon, que o Chicão bateu roupa e deu susto na galera do Piauizão vibrante. No finalzinho da partida ainda teve tempo para o segundo do Piauí. O Piauí, Fabinho, foi para a cobrança de falta e na defesa o goleiro espalmou dos pés do zagueiro Ribeiro, que não desperdiçou. 2x0 para sacramentar a vitória do Enxuga Rato no Albertão. Com o resultado, o Timon segue sem vencer na segunda divisão e soma apenas um ponto, amargando a penúltima colocação na tabela. Já o Piauí embala a segunda vitória consecutiva e é o líder isolado da Série B. Cada jogo a gente vai subindo de grau em de grau, né? E é isso aí, o Piauí é dessa forma, é na garra, na determinação, que a gente vai conseguir almejar nosso objetivo. Tem vaidade, grupo muito legal de se jogar e é isso que se torna um grupo forte. E eu creio que daqui para frente a gente vai se unir para chegarmos no nosso objetivo maior. A avaliação que eu faço é uma avaliação meramente positiva. Sabemos que não é o ideal, já passei para os atletas que não é o ideal, ainda estamos muito abaixo. Mas acima de tudo é parabenizar os atletas pela dedicação, pelo empenho. Eles são, como nós falamos aqui, somos guerreiros e a questão da superação, essa é a palavra. É a palavra.